E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo Hoje a gente vai interagir um pouquinho Vamos dar um abraço para a galera do canal que está com a gente aí A gente devagarinho Estamos passando as informações da cidade E Tomando mate, tomando chimarrão Que é de lei E hoje a gente vai interagir um pouquinho com vocês aqui Dividir um pouco da nossa história aí Que a gente vem traçando devagarinho aí Mandar um abração para a galera aqui do sul Que é o Xara que está com a gente aí A gente interage com a galera aí no Instagram E a partir de hoje A gente vai Estar fazendo um grupo de De WhatsApp Para a galera do canal que quer interagir diretamente Com a gente no WhatsApp A gente vai criar um grupo A galera fica pedindo o número da gente aí Pedindo o número para a informação E a gente vai estar criando um grupo ali É onde a gente vai interagir um pouquinho mais Conversando diretamente com a galera Passando fotos, vídeos e informações da cidade Que acontece ali devagarinho A gente vai botando alguma coisinha de vez em quando Alguma vaga de emprego A galera que precisar É do emprego A gente vai estar lá É divulgando Algumas vagas Alguma coisa assim né E É sobre casa de aluguel Se a gente ver A gente divulga lá A gente passa contato imobiliário Então assim a gente vai devagarinho Atualizando esse grupo aí Que vai ser bom para a galera aí Do canal Galera que interage com a gente E hoje a gente está aqui para falar É Do nosso gasto Do meu gasto né É Do meu Né Do meu Do meu mês Do meu aluguel É da minha Conta de Que eu pago aqui É no Decorrer do mês Quanto que eu gasto por mês Né Para sobreviver Aqui Vou estar passando o preço Do meu aluguel Do meu aluguel Que eu pago aqui E vou estar passando informações Assim que a gente Gasta assim É No dia a dia Por mês Por semana Devagarinho a gente vai passando Para vocês Primeiro vou mandar um abraço Para a galera do canal Pessoal firme aí Que está com a gente Né Galera do canal Que está com a gente aí Então pessoal do Maranhão É Que está com a gente aí É O nosso amigo Daniel É Nossa amiga Cacabueno Cara forte aí É Nosso amigo É Pessoal de Fortaleza Nossa amiga Darlano de Fortaleza É O pessoal de De Alagoas O pessoal de Maceió Natal Pessoal aí de São Paulo Né E aí cara É muita gente Né Muita gente que fala com a gente Então a gente não consegue lembrar De todo mundo Ter que fazer uma lista aí A gente perde até as contas Né Tem um Um cara do canal aí Né Que chegou a Falar com a gente Nesse momento Há poucas horas Há poucos minutos Ele é daqui do Rio Grande do Sul Uma cidade daqui de baixo Até esqueci o nome da cidade já O cara acabou de falar comigo E já esqueci a cidade Tá vindo com a família dele Morar na cidade Disse que já conseguiu Alugar uma casa Né Já conseguiu alugar uma P Né Uma cidadezinha Que ele mora aqui Que diz que é uma cidade pequena E ele tá se mudando Pra Nova Petrópolis Porque lá Diz ele através do nosso canal Né Ele É Pegou coragem Pegou com Algumas informações que a gente passou Sobre emprego Né Sobre aluguel E ele tá criando coragem De tá vindo morar na cidade Porque na cidade dele Não tem emprego Né Não tem emprego Não tem oportunidade De trabalho Ele falou até Que tem vários cursos Né Cursos de vigilante Cursos de Porteiro E essas coisas assim Mas lá na cidade dele Não tá tendo emprego Ele falou que tem até gente Passando fome Lá na cidade dele Foi o que ele me passou Até mandar um abração pra ele Desde já Boa sorte Pra galera que tá vindo Pra galera que quer vir Desde já Boa sorte pra ele Né É Que ele consiga um emprego Rapidamente Pra poder Manter a família dele Ele tem a família dele Pra se manter De dia 10 de março Ele falou que tá chegando aí Né Esse é um Um inscrito do canal A gente Agradece muito Quando uma pessoa entra em contato com a gente Que fala que é fã da gente Que acompanha o nosso trabalho Né A gente agradece o coração Mandando um abração pra todo mundo Do canal aí Né Pessoal de São Paulo aí De Goiás Né Mandando um abração pra Jane Que tá com a gente Em todas as redes sociais nossas A Jane Ela é É fiel a gente aí No canal aí Que segue a gente No Instagram Segue a gente no TikTok É Tem um pessoal daqui Que segue a gente na página Damião Ceará Cara Damião Ceará É pra todas as redes sociais Né Só não pro Facebook Mas Pro Instagram Pro TikTok Pra página Né São todos São tudo Tudo da minha Oceará Né Você vai encontrar a gente lá E Cara Eu vou começar falando aqui Do De algumas De alguns Preços Que eu gasto aqui Né Eu rodo muito de carro E a gasolina aqui Tá 6,74 Né 6,74 Na cidade Tem lugar mais caro Tem um lugar que tá 6,69 A onda abastece Tá 6,74 Eu gasto 50 reais por semana 50 pila por semana Por quê? Porque eu vou trabalhar Todo dia de carro Né Deixa eu ver o negócio aqui Eu ganho passagem Né A empresa dá um valezinho Em gasolina Mas eu ganho passagem Essa daqui é a passagem Ó Tem até meu nome em cima Essa daqui é um bloquinho De passagem Ó É um bloquinho de passagem Que tu ganha na empresa Pra ir trabalhar E Eu Às vezes Eu tô com preguiça Não quero pegar busão E Tá chovendo E No frio é pior ainda Né Então eu vou de carro E o vale gasolina Que eles dão É muito pouco Né 20 25 30 reais Entendeu? É Mas eu preferi Essa alta de gasolina 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 Subia todo dia Gasolina Não parava de subir Toda semana E hoje era um polícia Amanhã já era outro Então eu desisti Da gasolina Comecei a pegar passagem Melhor pra mim Aí agora Eu vou toda semana Eu vou todo dia De carro Né Quando eu tô com Com preguiça Né Todo dia Atrasazendo E É Eu boto meu bolso E eu gasto ali 50pil por semana Eu vou pro interior E assim vai Né Eu gasto isso daí Esse equivalente Aí 50 100 reais Depende pra onde eu vou Né E Cara O meu aluguel Aqui A gente mora Numa casa grande Né Uma casa tão pequena Dois quartos Sala Cozinha Uma área ali Ali atrás Tem um pátio Atrás Tem um pátio Na frente Né O pátio de trás É pequeno O pátio da frente É um pouquinho Só não tem garagem Tem que deixar o carro fora Na rua Só não tem garagem Né E Esse O aluguel que a gente paga Perto do centro Né É perto do centro Porque eu dou uns 10 minutos Aqui até o centro Por aí A pé Né A gente paga 700 reais 700 Né 700 reais Dividido pra 3 Tá Eu, minha irmã E meu cunhado Moramos juntos Na mesma casa Né Então a gente paga 700 reais Dividido pra 3 Vocês dividem aí Tá 200 e pouco Né 200 e pouco E a gente divide É Água e luz A água A água Aqui É pra 3 Pra 3 3 casas Dividi 3 casas Né A água A água Né Eu tô com o papel Da água Aqui Que ela custou 160 160 reais Algum mês atrás Não é desse mês É de outro mês Né E Eu fiz aqui Só uma base Né De 160 A 200 reais Então a gente divide E dá Uma Mixaria pra casa Eu pago 20 e pouco Né 20 e pouco De água Por aí Né E Agora Energia Energia Separada Casa Separada Né A energia Desse mês Aqui Deu 194 reais 194 Com 67 centavos Então esse valor É dividido Pra nós 3 da casa Né 200 reais Dividido Pra 3 Né Aí vem o aluguel Dividido pra 3 Né Tudo é dividido Pra 3 Aqui Aluguel 700 Dividido pra 3 A gente tá Aí 200 de energia Mais ou menos Aí 200 de energia Tem mês que vem barato 100 e pouco 150 Tem mês que vem 130 Tem mês que vem 200 Quando é no frio A gente gasta mais luz No frio gasta mais luz Né Então No frio É mais caro Um pouquinho Mas isso dividido Pra 3 Imagina Uma pessoa só 700 200 De coisa Dá 800 Né Se fosse uma pessoa só Uma pessoa só Não gasta isso Né Isso é pra 3 pessoas Né Então a gente tá Na roupa direta A gente tá Né Com TV ligada direta E tem várias coisas Pra carregar Entende Né Então A gente divide tudo Por 3 Aqui Aí vem as compras As compras Dá uns 100 e pouco Pra cada um Então cara O meu gasto Dentro de casa É Não chega Uns 500 reais Tá Dividido as coisas Eu gasto 500 reais por mês Dentro de casa 500 reais Eu gasto por mês Aqui dentro Né Muito bom Quando tu tem Alguém pra dividir Aluguel contigo Tu tem tua mulher Tua mulher trabalha Tu trabalha Divido os dois Né Os dois trabalhando Né Imagina uma casa De 700 reais Tá bom demais Cara Isso não existe Tá tomando Meu chimarrão Aqui Dá pra tu trabalhar Até mesmo Dois trabalhando Uma casa De mil reais Dois trabalhando Dá pra viver Porque tu ganha ali É Mil e oitocentos Dois mil Depende do que Tu trabalha Cada um Tá bom Hum Até mesmo Mil e quinhentos reais Os dois ganhando Mil e quinhentos reais É três mil Paga mil De aluguel Só pro dois mil Né Dois mil Dá pra comer Pagar Pagar Comer Pagar Uma água Luz Tá tranquilo Né Depois tu pega uns bico Por fora E trabalha por fora E ganha por fora Esse é meu gasto Quinhentos reais Dentro de casa Lá fora É outra coisa Lá fora Já é luxo Né Lá fora Já é luxo Pra Se eu quero sair Se eu quero curtir Um pouquinho Comer um negócio Diferente Aí já é a parte Né Aí É tu que É tu que controla Isso E eu tô aqui Rapidão Pra falar também É De preço De Quanto que um servente Ganha Aqui na cidade Né Vou passar pra galera aí Pessoal que vem trabalhar Com obra Galera Depende muito Né Depende muito Do servente Se o servente Já é profissional Entende alguma coisa De obra Eles estão pagando De doze De doze A quinze reais A hora De doze A quinze reais A hora Depende Se o servente For um cara Que já sabe Pintar Um cara Que já sabe Sentar um piso Um cara Que já sabe Fazer uma parede Revocar Ele ganha Um pouquinho Mais Ele já consegue Pintar Então ele ganha Um pouquinho Mais Um pintor A diária Ele não pintou Depende do pintor É duzentos reais O dinheiro O preço De um pedeiro É de duzentos A trezentos Né Tem até mais caro Depende do pedeiro Né Tem pedeiro Que ganha De duzentos Até trezentos reais A diária Né E aqui O pessoal Trabalha Na obra Eles pagam O mínimo Doze reais Né É o mínimo Doze reais Tem uns caras Que ganham Dez Mas é um cara Que dez Né É Pra começar Um cara Que não sabe Nada de obra Um cara Que não sabe Nem fazer a massa Ganha Dez pila E é de doze Pra cima Pra quem já Entende Alguma coisa E o pedeiro Aí A diária Do pedeiro É duzentos Conto Né Um cara Pra pintar De cento e cinquenta A duzentos Né Se o cara Foi Conhecido Na cidade Foi um cara Bom Já ganha Isso Depende De mostrar O teu trabalho Né E Cara Salário Aqui Algumas partes Tem salário De mil e trezentos Tem salário De mil e quinhentos Tem salário De mil e seiscentos Com bonificação Tem gente Que Ganha dois mil Tem gente Que ganha Depende Alguns lugares O salário De comércio É normal Né Salário De comércio De mil e trezentos Ali por ali E tu pode ganhar Uma bonificação Tu pode ganhar Um bala de alimentação Tu pode ganhar Isso aqui Dá pra chegar Uns mil e quinhentos Né É na área Do comércio Na área De venda Tu ganha Comissão Vamos dizer Que tu ganha Mil e quinhentos Né Na área De venda E ganha Mais É Bonificação Na venda Tira dois mil por mês Tá bom Se for um bom vendedor Aí vem a parte Dos garçons Pode trabalhar Final de semana Assim Tem lugar Que tá pagando Quinze reais Quinze reais A hora Né Imagina Tu trabalha Dez horas Por dia Tem lugar Que tá pagando Cem conto Dia De cem a cento e cinquenta Depende Depende Tá Depende do lugar Imagina Final de semana Tu ganha Cem conto Duzentos conto Sábado e domingo Aí dá o que? Quatro sábados Quatro domingos Um salário Né Trabalho por fora De segunda a sexta Consegue um empreguinho Ganha duzentos conto Cento e pouco Dá quase um salário Né E Pra quem Quer trabalhar de noite Né Ganhar um Um extra Trabalhar nesses Restaurantes Ganhar final de semana Tem também Tu consegue Tempo de temporada Dito de temporada Assim De turista Dá muito emprego Pra fazer frio Né Bico E paga bem Porque pra trabalhar Final de semana Não é todo mundo Que quer não Faxina Qualquer faxinazinha Ali é duzentos reais Qualquer tipo De faxinazinha Assim fraquinha Duzentos conto Depende da faxina Tem faxina Que vai aí Mais caro Né Qualquer coisinha É duzentos conto Qualquer coisinha Duzentos Trezentos Quatrocentos conto Né Mulher que gosta De fazer faxina Aí também ganha bem Na cidade Tá Jardinagem Ganha muito bem Também Em algum lugar É a mesma coisa Do servente Né De doze a quinze reais De doze a dezesseis Reais a hora Roça mata na foice Roça na roça verde elétrica É Plantar flor Capinar E aí vai Saláriozinho De mil e quinhentos Filas Mil e oitocentos Filas Tá bom Aí em alguns Logo No local Assim né Fábrica de sapato Saláriozinho De mil e trezentos Mil e quinhentos Por ali Já é um negócio Bom pra começar Né Então cara É É assim Não tem uma pessoa Pra dividir Galera tem medo Às vezes Vim e não dá certo Dá certo A força de vontade É a tua Tu que faz a força de vontade Tu tem força de vontade Pra vencer Vai em frente Parte pra cima Ninguém Não se apresse não Vai devagar Né Vai devagarinho Porque Deus sabe o que faz Né Se não der certo É Deus já tem um propósito Pra você E se deu certo Agarra com as duas mãos A oportunidade Só bate uma vez Na porta Né Se tu tiver dormindo Meu amigo Aí perder a oportunidade Então Não tem como Tu dizer assim Ah eu vou fazer isso E não fazer Ah Nunca vai dar certo Né Então tu tem que dizer Que vai dar certo Tentar E ir pra cima Entrar com Com unhas E dentes E tudo Igual tu tá pulando Na piscina Pula no meio Deu certo Graças a Deus Parabéns Deu errada Experiência Parte pra outra Tenta de novo Em outro lugar E assim vai Né A gente tem um mundo Muito grande A gente tem um país Muito grande De oportunidades Várias oportunidades E o que Quem é capaz De mostrar O trabalho É tu Capaz de mostrar O teu serviço Dizer assim Eu consigo Né Eu sou foda Cara Eu sou meu fã É tu Tu não pode Se tu não acredita Em tu Meu amigo Né Quem vai acreditar Então Levanta daí Levanta no sofá Levanta na cadeira E bora trabalhar Meu amigo Vamos botar os burros Pra correr Carregar Né O Brasil começou assim Com o animal Devagarinho E hoje em dia Os caras estão Né Hoje os animais Descansam Né Que hoje em dia É tudo maquinário Naquele tempo Era tudo mais difícil Meus povos conseguiram Enrigar o país Conseguiram Construir Uma casa De pedra Carregando no ombro Carregando na mão E foi assim Hoje em dia Tudo tá mais fácil Tudo Tudo Tem mais oportunidade De aprender E se tu Tu pode aprender Se tu Se tu quer aprender Tá nas tuas mãos Meu amigo Tá nas tuas mãos Eu não posso fazer por ti Eu posso te ajudar Te dar uma informação Te levar assim Num canto E dizer assim Ó Moleque é bom O cara trabalha bem E o resto é contigo Né O resto é contigo É tu que tem que mostrar Que tu É capaz de vencer Então Bora pra frente Porque atrás vem gente Se tu não quer Tem quem queira Já lhe disse aquela música Né Se tu não quer o emprego Na feira Tem quem queira Né Porque se tu não quer Se tu não precisa Tem outro lá atrás Que precisa Igual esse colega nosso Que tá vindo aí Pra cá Ele tá precisando Então Oportunidades é pra todos Né Então Se tu não pega O outro pega Então Vamos pra frente Vamos devagarinho Né Pessoal do Maranhão Daniel Groszaca Família inteira Né E Pessoal do Maranhão Galera forte aí Nossa amiga Caboena Nossa amiga Alô Brasil Elis Santos Do canal Força Natural Pessoal aí Que tá com a gente aí Ivanilda de São Paulo Né Pessoal de Manaus Alô Manaus Abração pra Manaus Né Emanuele de Manaus Pessoal que tá com a gente Do Sul Pessoal do Sul aí Que tá apoiando a gente Apoia a gente Segue na gente Pra gente Quando o pessoal fala Que é nosso fã A gente até Né Se sente Pô Eu me sinto Muito feliz Quando a galera fala Que se inspira em mim Ou que é nosso fã Então Vamos pra frente Devagarinho né galera Eu também sou fã de vocês Né Eu sou fã de cada pessoa Que é humilde Sou fã de De cada pessoa Que é guerreira Eu sou fã da vida Né Porque quando tu tem a vida Meu amigo É Na mão Graças a Deus Tem muita gente aí Que tá passando Um sufoco danado E tu Tá aí Parar dando Saúde pra dar e vender Então vamos vencer Vamos tentar ir pra frente Devagarinho Independente de qual cidade for Cara Independente Tá com calor Chimarrãozinho aqui Esquenta Isso daqui esquenta Meu amigo Eu vou te contar uma coisa Quando eu cheguei aqui no sul Né Tá mudando de assunto Hum Os caras falaram Abração pra minha mãe Tá no Ceará Nordestina forte Guerreira de coração Abração pra todo mundo do canal Tamo junto Junto misturado Devagarinho Tamo por aqui No Repetro Qualquer coisa Só dá um toque no Instagram Da minha No Ceará Comenta no vídeo Deixa seu número aí Nos comentários Pra gente botar lá no grupo Do Do Whatsapp Né Qualquer coisinha aí Dá um alusão pra galera aí Do canal Né A galera que tá com a gente aí Sim Alusão pro canal Certão Brasil Certão Brasil Tamo junto Com nossa amiga Eli também Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus abençoe a todo mundo Né Que Deus Realize todo o sonho de vocês Que o nosso a gente tá correndo atrás Valeu Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu galerinha Vem Quem nunca provou Chimarrão Chega pra cá Prova um pouquinho Valeu Tamo junto Damião Ceará na área Valeu abração Estourou devagarinho